Olá pessoal, o meu nome é Ana Cláudia Dias. Vou dar um sorriso, sorriso é importante. Olá galera concorceira, tudo bem? Olá, meu nome é Samanta Pérez. Até logo, sucesso! Um abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Até uma próxima videoaula. Legenda por Sônia Ruberti